E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra falar do Prime Gaming e também do pacote da Playstation Plus que foram vazados aí. Não tem a data exata, mas a gente sabe que chega em setembro, né? Então, começando com o da Playstation Plus, temos aí o Sec Boy, ele inteiro, depois um banner, um apelidinho, uma padronagem e um emote. Tem um emote de dancinha aí, ele já saiu, né? Na época que o jogo era pago, então eles estão dando oportunidade pra quem não pegou e colocaram no serviço da Sony, né? Porque eles não são trouxos, pra ser um extra aí, né? Então, se você não tem Playstation, vai ter que fazer umas loucurinhas aí, umas gambiarrinhas. Agora, se você tem Playstation e paga Plus, tá tranquilo, só esperar chegar, eu vou mostrar também como pega. Mas, fique tranquilo, você quer do Prime e vai pegar um negócio que não é tão legal, mas já é alguma coisa. Essa mochilinha aí, de morango, também vem um tênis e mil kudos. É mais simples, né? Eu sei. Mas, não sei o que escolho, infelizmente. O Prime já foi melhorzinho, né? Quando eles pegavam as skins antigas. Agora voltou a ser mais simples, ele só coloca alguma coisa pra dizer que tem, né? Algo exclusivo, basicamente. Mas, enfim, é nóis. Espero que vocês tenham curtido. Um agradecimento ao Iago, o Primes, o Jogador Anônimo, todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da roxinha. Valeu e fui!